Boas pessoal, serem bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, como já devem ter reparado pelo título, venho-vos de mostrar então alguns acessórios que eu comprei, e até curiosamente foram feitos da China, encomenda, mas não para ir lá na alfândega, supostamente com estas novas regras, temos que pagar o IVA, depois a encomenda diretamente quando vem fora da Europa, para na alfândega, e temos que pagar 2€ da taxa alfandegária, se a encomenda for abaixo de 150€, pois é, eu não paguei taxa alfandegária nenhuma, e não esperei pelo email, mas não recebi email nenhum, ela foi desenfandegária, desenfandegária, acho que é assim que se diz, sozinha, eu não fiz nada, pelo menos eu não paguei nada, não sei se alguém pagou por mim, e a encomenda que é certa é que ela chegou a casa, até chegou a casa bem mais rápido do que se comprasse num armazém espanhol, sinceramente, mas pronto, então eu neste vídeo vou mostrar alguns acessórios, porque é para esta câmera, é para a GoPro, porque eu vou de férias, e então comprei algumas coisas para as férias, por causa da câmera, e também comprei outras coisas, e se por acaso haja um acidente, como eu falei, que é aquela parte de partir a lento, da GoPro, e comprei também películas novas, caso a película de vidro que eu tenho se parta, e a minha cadela está ali a ver nós. Bom dia! Vamos lá mostrar os produtos agora, não é? Bem, começando por aqui, este aqui não mandei-ví da China, para que fique claro, eu este não mandei-ví da China, eu este aqui comprei num supermercado, Pinho Doce, foi até no Braga Park, e opá, eu achei o preço fixe, porque mandando-ví da China era mais ou menos igual, porque tinha de pagar o IVA, o preço ficava mais ou menos igual, foram 3,59€, e opá, isto para quem não sabe, tanto dá para, neste caso, para polir o carro, né, à mão, quem não tiver máquina, ou então mesmo para encerrar o carro, e tem aqui assim os modos, por exemplo, esta esponja amarela serve para, por exemplo, esta esponja amarela, como está aqui a dizer, serve para aplicar uniformemente, neste caso, a massa de polir, depois este daqui, eles dizem em vermelho, mas este é banco, e esta coisa daqui serve para, neste caso, para remover os excessos da massa, e depois esta, de microfibras, serve para, neste caso, para puxar o brilho, até ficar com o brilho que vocês querem, e tem este aplicador que também dá para tirar de um lado do outro, tipo, isto arranca-se assim como se fosse em velcro, e colam nos outros para não estar a sujar as mãos, opá, achei prático, achei o preço, maior ou menos, então comprei, mas ver se vocês querem ver, é mesmo isto daqui, né, então, vamos lá, ver se eu consigo abrir isto com uma mão, porque isto torna-se um bocado complicado, né, pronto, está aberto, vamos-nos a tirar, eu não quero vos mostrar a minha morada, não vem mais nada, não, não, Olha, pô, acho que não veio tudo, só se eu vou meter dentro da caixinha, olha qual eu abro isto, mais fita que eu abro, oh meu Deus, mas agora, olha, acho que veio tudo, isto é, as lentes, como andei a vir, neste caso, as películas de vidro, dá para eu comprar o Hero 5, 6 e 7 Black, vidro temperado, isto é, ah, isto é a lente, por exemplo, deixa eu ver se consigo abrir, pronto, isto é a lente, para caso, para caso, eu queira substituir, e imagine que a lente que eu tenho, que é a mesma lente, parte, então eu tenho aqui esta para substituir, fica bem mais barato, e compensa comprar na China, pagar o IBA e alfândega, do que comprar aqui em sites portugueses, porque pedem um valor, para quem estiver à vontade nas compras, pode fazer exatamente isso, e agora, como é que eu abro a caixa daqui, por aqui, tá, abre, e vem aqui o que eu preciso mais para as férias, que é, caraças, o que eu preciso mais para, caraças, veio um, eipá, esta tem uma coisinha engraçada, nunca vi com estas asinhas, ah, já vem com o aplicador e tudo, olha que engraçado, deixa abrir isto, opa, pronto, isto basicamente é uma caixa estanque, eu acho que isto é muito grande, pode meter aqui a câmera cá dentro, não sei se isto cabe, deixem fazer uma experiência, está bem, deixem ver, pá, parece ser à medida, aparentemente, e é fechada, é fechada, sim senhora, tem ali a lente, a película neste caso, e isto para abrir, olha, mas é engraçado, porque isto vem com dois aplicadores, eu não sei para que é que serve este, será que isto é uma chapa a apertar, não, não me parece, os normais é assim, tipo, aplicadores, tipo, para fechar é assim, é também com coisinha para, disto, não sei o nome disto agora, eu quero ver se isto consegue, porque se eu consigo abrir, sem fazer as neiras de preferência, eita, graças, pera aí malta, pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer, ah, foda-se, ah, consegui agora, parece ser, ah, o que é que é isto aqui assim, esponja, deixa eu ver se eu consigo-vos mostrar, esta parte aqui assim, é esponja, deve ser para a câmera, não andar aqui a relançar, de um lado para o outro, mas está engraçadita a caixa, está, aparentemente, não me parece que vai entrar água, nunca experimentei caixas disto, destas assim, não me parece que vai entrar água, mas eu também faço uma experiência, antes de meter a câmera aqui dentro, a câmera supostamente é à prova d'água, mas sabem-se lá, tipo a água salgada, sabe-se lá se não é, se é só, se é, há prova d'água também ou não, agora para fechar isto, é que não tenho medo que isto vá partir, tenho medo que isto vá partir, tenho, depois tenho aqui assim as películas, e isto dá para tirar, ao menos, está engraçadito até, eu gostei desta coisita, já valeu a pena, o preço disto, sinceramente, eu tenho de ir ver, sinceramente, o preço disto, eu tenho de ver, já vou ali a telemóvel, e já está isto do lado, já vou ali a telemóvel, e digo já o preço, disto tudo, disto tudo, menos isto, isto foram 3,59, comprei no Pingo Doce, e depois comprei, esta caixa estanque, a lente, e as películas, isto posso mostrar, pronto, como podem estar aqui a ver, o vidro de temporada, que é esta caixa daqui, que é como se fosse películas de vidro, para proteger as lentes, custou 1,29, mandei vir desta loja, de AliExpress, mandei vir tudo junto, que assim, se separasse na alfândega, só pagava 2 euros disto tudo, e não, 2 euros disto, 2 euros disto, 2 euros aquilo, antes eu comprava sempre mais barato, mas agora, comprar na alfândega, não vale a pena, comprar o mais barato, e vale a pena, comprar tudo numa loja, porque poupa-se, os 2 euros de cada produto, depois a lente, esta daqui, para substituir, foram 6,90 euros, isto sem ideia, atenção ainda, e a caixinha, custava 4,41, eu tinha visto, noutros sites, aqui em Portugal, só a caixa estanque, com alguns filtros, e custava, acho que era 40 ou 50 euros, e eu não, para isso não era a pena, então, depois, isto que ficava, um total disto tudo, por 12,60, paguei, 36 centimos, de aportes de envio, paguei, 2,51 euros, do IVA, dos 23%, acho que é os 23%, que passa a aplicar, mas depois, olha, ainda fica o saio mais barato, depois, eu pensava que era 15 euros, e tal, depois, ainda tive menos 2 euros, não sei porquê, se calhar foi por não ter parado na alfândega, opa, não sei, menos 2 euros, por um cupom AliExpress, só se foi por ter comprado, uma aplicação do AliExpress, que assim, desconta pontos, e tem sempre, desconto no valor, pronto, isto tudo, isto, isto, e isto, ficou por 13,47, eu não sei se vocês estão a conseguir a ver, 13,47, resumindo e concluindo, esta parte daqui, do, como é que se chama, agora, deixa eu me esquecer, do, do coisa, ai, película de vidro, custou 1,29 euros, atenção, sem IVA isto, preço sem IVA, a lente, para substituir caso parta, 6,90, e depois, esta caixinha, à prova de água, neste caso, a caixa estanque, 4,41, no total, de 12,60, isto tudo, com IVA, foram mais 2,51 euros, e mais 36, centimos, de portos de envio, ficam por 13,47, no total, isto tudo, e pronto, malta, agora, deixem-me, saio daqui, né, saio daqui, pronto, foi isto, olha, isto é uma aquisição, que eu fiz, por causa das férias, estas coisas daqui, tipo a lente, foi mais, caso aconteça algum acidente, e tenha de trocar, para não ir a uma loja, porque uma loja, pede aí 20 euros, para uma lente, para não ir a uma loja, tenho sempre cá em casa, mesmo que não precisa, pá, depois vendo, quando vender a câmera, ou isso, depois vendo a lente, e as, ai, as películas de vidro, também é mais, por exemplo, vou andar de moto, como eu tenho uma câmera exposta, eu não ando com uma câmera destas, tipo uma caixa destas, com a câmera aqui dentro, eu ando com a câmera exposta, ela tem a película, mas imaginei que a pedra bate, e parte a película, neste caso, eu, para trocar, tenho de ter algo imediatamente, senão vou ter que andar sem a película, e depois pode partir mesmo a lente, então mandei vir mais uma coisa de películas, mas não mandei vir para os três vidros, tipo, supostamente a GoPro, tem a lente, tem um vidrinho aqui do lado, que é ex-black, tem um vidrinho, ex-white, não tem, nem ex-silver, tem um vidrinho aqui do lado, e depois tem atrás outro, só mandei vir para a lente da frente, e para a de trás, daqui assim não mandei vir, porque não valia a pena, se calhar, mas agora eu arrependo, porque eu tenho aquela película ali, e ela tem algumas bolhinhas, eu não consegui tirar as bolhinhas de ar, e devia ter mandado vir para as três, mas olha, agora está feito, está feito, claro, fizeram outra encomenda, depois logo vejo, mas pronto, foi isto, esta coisa eu comprei mais, por causa das férias, porque eu quero meter a câmera debaixo d'água, não sei se meto aqui no canal, porque pronto, são coisas privadas da minha vida, não quero estar a expor aqui na plataforma, posso até meter o canal do YouTube, mas em vídeos privados, que só eu tenho acesso, para ver, porque é uma recordação, para dar o computador a gastar espaço, entende, fica no YouTube em privado, assim, se eu quiser ver as minhas férias, vejo lá, mas se vocês quiserem, que eu também trago, não, tudo, das minhas férias, se eu quiser que tragam alguma coisa, aqui para o canal das minhas férias, digam aí, porque estou a pensar, ir até ao Parque A4, porque não vou dizer onde, não vale a pena, depois vêm, e não sei, se é até ao Parque A4, que deixam levar a câmera, alguns escorregas deixam, meter a câmera a GoPro, e levá-la, os outros não deixam, pelo menos era assim, que alguns aquaparks do lá, funcionavam, agora não sei como é, que aquilo funciona, com o custo do Covid ou não, por isso, vá malta, é isto, espero que tenham gostado, quem quiser adquirir, eu vou tentar, e não sei se vou conseguir deixar, mas vou tentar, deixar os links, na descrição, para caso vocês queiram ir lá, e comprar alguma coisa, atenção, eu não estou a ser paga, por isto, porque é madeira, não é, mas não estou a ser paga, é mais, para caso algum de vocês, precisa disto, eu vou deixar em toda a descrição, do vídeo, para vocês comprarem, e foi tudo, malta, foi isto, olha, o que vai dar a mais jeito, vai ser mesmo isto, que era para, eu não vou fazer para polir, se calhar, se calhar vou fazer, mas na mota, embora isto diga, que é mais ideal, para carro, escada e barco, mas na mota, se calhar vou pôr, mas só para passar a ser, nunca poli a moto, eu tenho uma máquina, só que a máquina de polir, partiu entretanto, por isso, tenho de mandar arranjar, a máquina de polir, se não, também pulo-se a mão, agora com isto, é mais fácil de esfregar, mas pronto, é isso, espero que tenham gostado, vou deixar então, os links da descrição, disto tudo, que está aqui na mesa, menos isto, não sei se vou conseguir, links para isto, por isso, mas se vocês forem, a algum supermercado, pingolos, acho que conseguem arranjar, embora, não todos, tenham isto, por exemplo, o pingo doce de Vila Verde, nunca vi isto, o pingo doce de Barcelos, também nunca vi isto, por acaso vi, mas foi no pingo doce de Braga, do Braga Parque, mais precisamente, por isso, quem quiser, atenção, eu quando fui lá, até só tinha dois, tinha este e outro, depois trouxeste, e ficou lá um, por isso, não sei, então, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, ah, e não se esqueçam, se não são subscritos no canal, e se gostam de algum conteúdo disto, vejam os outros vídeos, se gostarem, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like, e comentem, também, se quiserem partilhar com algum amigo da vossa, dizer, olha, ela tem uma coisinha fixe para o carro, vai lá ver o vídeo dela, pronto, se quiserem isso, também dá para a moto, atenção, se quiserem alguma coisa, assim, partilhar com os vossos amigos, estão à vontade, por isso, até o próximo vídeo, e fui! E aí